Olá meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela e hoje está começando aqui mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou estar gravando um vlog do meu dia, tá bom? Então você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu like e também compartilha com seus amigos e não esquece também de ativar o sininho de notificações Então gente, eu vou mostrar para vocês aqui as coisas que eu já adiantei para fazer o almoço, tá bom? Então aqui eu já lavei o arroz que eu vou cozinhar O feijão também já está lavado, ele já estava de molho desde de manhã que eu deixei, de molho Então já lavei, já está ali já lavado para botar na panela Então aqui também o frango, já estava de molho também no limão E eu já escorri a água dele, já lavei também Aqui gente, é a calabresa e o charque Esse charque aqui eu vou escaldar, tá bom? Nessa água no fogo aqui que eu vou botar agora Eu vou até ligar o fogo logo Pronto, já liguei o fogo E aqui gente, são os temperos que eu vou utilizar, tá bom? Para cada prato que eu vou fazer Então para começar gente, aqui é do arroz, né? Que eu vou fazer o arroz, aqui é cebola, vou rechear ele na cebola e no alho E aqui é cenoura ralada Aqui gente, é o tempero do feijão Eu coloquei aqui cebola roxa, cebola, um pouquinho de cebola branca O alho, cheiro verde e um pouquinho de cebolinha Para o feijão eu só uso isso E aqui para o frango gente, eu coloquei tomate, cebola, pimentão Aquela pimentinha que dá gosto, tá bom? Cheiro verde e cebolinha E aqui são alguns temperinhos que eu vou usar também, né? Como tipo, aqui são cominho Corante E sal, gente Então eu vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Então para começar gente A primeira coisa que eu vou fazer mesmo É como já está escaldando ali a carne de sertão Eu vou botar ali para escaldar, tá bom? Então eu vou estar botando aqui Na panela E assim gente, com a escaldar carne de sertão, né? Eu já vou ali no outro fogo Eu já vou cozinhando já o frango, tá bom? Aí eu vou rechear o frango Eu vou mostrar tudo para vocês Então gente, na panela aqui do frango, né? Eu coloquei os temperos aqui dentro para rechear, tá bom? E eu coloquei só um pouquinho de óleo Aí eu vou ficar mexendo aqui E assim que ele tiver um dourado, né? Aí eu vou colocar o frango dentro Eu vou mostrar para vocês, tá bom? E aqui gente, também É a carne, né? Eu coloquei aqui para escaldar E assim que escaldar também Eu vou estar cozinhando o feijão Para mostrar para vocês Agora eu vou colocar aqui no tempero do frango, né? Um pouco de sal E um pouco de comendo também E vou dar uma mexidinha, gente E assim que eu vou colocar o frango, né? Então gente, enquanto o frango está lá na panela já no fogo, né? Eu estou aqui recheando O tempero do arroz, tá bom? Já dourou o alho e a cebola Agora eu coloquei a cenoura ralada Esperar só mais um pouquinho E no instante eu vou botar o arroz dentro E aqui também eu vou desligar esse fogo aqui Que é da carne, né? Que está escaldando Então gente, voltando para o arroz dentro O frango aqui, né? O frango já ficou pronto Coloquei também umas batatinhas dentro E o arroz também está pronto Agora eu vou fazer só o feijão, né? Eu vou aqui agora rechear um pouquinho Coloquei nessa carne Para poder colocar o tempero dentro Tá bom? Vou cozinhar o feijão Ele ficou assim O arroz E o frango, tá bom gente? Agora eu vou estar fazendo ali uma salada e um suco E eu vou mostrar para vocês também E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal